Fala, meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é o seguinte, fundos imobiliários pagando mais de 1%, mais do que a renda fixa. Por quê? Todo mundo dá renda fixa, renda fixa, tudo bem, tem bons ativos, mas nós trouxemos aqui, a bolsa vai subir, a bolsa vai bem, os fundos imobiliários, sim, tem fundo pagando mais de 1%, ou seja, é um bom rendimento, é um ótimo rendimento. E estão ganhando da renda fixa. Nós trouxemos aqui para o pessoal ficar de olho. Agora é o seguinte, a gente está tendo o que? O movimento, a queda Selic cai, vamos falar do cenário. A queda Selic cai, a gente tem uma tendência de fechar em 9% em 2024, segundo os analistas, e o que acontece? O crédito para as empresas fica melhor. Então a empresa fala, opa, desceu a taxa de juros, eu posso fazer mais empréstimo. Mas o que isso tem a ver? As empresas conseguem trabalhar mais, as empresas giram mais a economia, e a bolsa sobe, as empresas se colocam no melhor cenário. E aí o que a gente vê? A renda fixa ainda pagando bem, mas começando também a pagar menos, porque tem fundo imobiliário que está pagando mais. Está certo? E aluguel isento de IR, lembrando disso também que é no teu bolso aí, você ganha um dinheirinho, um bom dinheiro no teu bolso. Está certo, pessoal? Então, a gente está vendo esse cenário, e aí a gente vê o quê? FIIs, que estão apresentando boa rentabilidade nesse cenário, acima de 1% ao mês, e a queda Selic favorecendo a queda, favorece os fundos imobiliários, está certo? Que é a taxa básica da economia brasileira. Agora, nós temos essa questão dos empréstimos, que ficam mais acessíveis, está certo? E por outro lado, a gente vê as operações de renda fixa caindo um pouco. Por quê? Porque elas estão atreladas à Selic, atreladas à CDI, e quando a Selic e a CDI caem, logo o rendimento que está atrelado também caem. Está certo, pessoal? Então, é nessa expectativa que a gente vê fundos imobiliários sendo agora observados por muitos investidores e tem coisa barata ainda. Essa foi uma explicação para você entender o cenário. Por quê? Ah, vou investir em tal fundo e tal ação. Calma, tem que entender o cenário, tem que entender o que está acontecendo, Brasil, lá mundo afora. Então, tem que saber isso. Está certo? E não é recomendação de compra. E não é recomendação. Fica aí o menino QI alto falando. Não é para achar que a Carol falou, eu vi na internet, não viu, não acesso o RI, não sabe nenhum fato relevante. Vou comprar. Não é assim. Está certo, turma? Eu puxo a orelha de vocês para vocês estudarem, que é a base. Mas, bom, vamos falar o primeiro fundo? Depois a gente fala esse mas aí nosso. Primeiro fundo, quem é o HTMX11? Muita gente preocupada com esse fundo porque é um fundo de hotel. Está certo? É um fundo focado em hotel. Mas, olha essa notícia que a gente trouxe. Põe na tela, Renazinha. HTMX11 lidera a lista de fundos imobiliários que enriqueceram em 2023. Fundos imobiliários de tijolo tiveram melhor desempenho de valorização, mas os fundos de papel pagaram mais dividendos em média. Está legal? Volta para mim. Por que teve gente que se preocupou com o HTMX? Muita gente me perguntou, mas e agora, Carol, o HTMX? Turma, nós vimos hotéis vagos na pandemia, certo? Durante ali um tempo, ninguém podia ir até hotéis. Muitos hotéis fecharam, está certo? Agora, começa a voltar e ele tem bons inquilinos. Por exemplo, o Ibs. Ibs é uma bandeira forte, não é, Renan? Tem Ibs em todo lugar e o Ibs está sempre se modernizando. Porque é um hotel barato, então você vai viajar negócio, você vai no ir. É bom, em comparação a muitos hotéis, é um hotel mais de conta. E sempre tem Ibs. Ele tem em todo lugar. Então, ele tem bons inquilinos. É de hotéis, mas são bons hotéis. Bota aí na tela, por favor, algumas informações. Então, a gente vê o HTMX, o FI Hotel, a cotação hoje R$ 185,40. Entregou, dividendo de alto aqui, 13,44%. O PVP está em 1,22%. Liquidez de ar em 2,82 milhões. E olha quanto subiu para cima, 95,22%. A gente vê aqui, como eu falei, informações importantes. É um fundo de tijolo. Hotéis é o segmento. Taxa de administração por ano, 0,50%. A vacância está em 0,39%. Vacância baixa. E pagou um último rendimento de 3,25%. A gente vê os dividendos nos últimos cinco anos. Veja isso. Ele paga bem aqui até a pandemia. A gente vê um tempo ali com dividendos baixos, está certo? E agora já volta ao normal. Inclusive, aqui na ponta, já pagando dividendos altos. Está certo, pessoal? E aí, foi o que eu falei. Vamos dar uma olhada na lista de imóveis. Tem 23 ativos em São Paulo. Tem o Blutri na Faria Lima. O Intercide na Nações Unidas. A gente vê o Intercide na Berrine. No Ibirapuera. Europa Meliá Jardim. Estamplaza em Berrine. Faria Lima, Ibis, que eu falei aqui. Ou seja, volta para cá. Só hotel nave. Eu vejo aqui uns hotel nave. São bons inquilinos. São bons inquilinos. E tem hotel que é bom. Muito bom aqui e caro. Caro. Então, turma, calma. Carol, você tem esse fundo? Não tenho. Está certo? Mas é um fundo que está despencando. Meu Deus, vai cair. Não. Por quê? Na pandemia sofreu. Os hotéis sofreram. Valeu, 95% está acima, gente. É muito alto. E agora está subindo. Então, quem tem? Ah, Carol, vou vender. Calma. Calma. Não é um fundo que está, meu Deus, vai acabar. Na minha opinião, são bons inquilinos. Então, eu trouxe ele aqui. Muita gente pergunta dele. Vamos ao nosso próximo fundo, que é o HGRU11. Pessoal, esse fundo está ligado no varejo. Está legal? Olha essa notícia. Fundo imobiliário HGRU11 vende imóvel com lucro milionário e deve distribuir dividendos turbinados. O fundo negociou uma loja localizada em São Bernardo do Campo por R$ 94 milhões, cifra 49% superior ao valor investido no ativo. A gente vê algumas informações. Olha lá, a HGRU11. A gente vê renda urbana aqui, como eu falei. Cotação R$ 138,00 hoje. Dividende de entregue, 8,82%. P sobre VP, 1,09%. A liquidez diária, 3,45 milhões e variou para cima, 30,40%. A gente vê aqui no Investidor 10 continuando. É um fundo do tipo tijolo. Está lá 0,90% ao ano a taxa de administração. A gente vê aqui 0,90% a vacância, 0,90% vacância baixa. Olha lá, tem um valor patrimonial de R$ 2,34 bilhões e o último rendimento, R$ 2,30, como eu falei, acima de 1. Vamos ver os dividendos. Está aí nos últimos 5 anos, recorrente, tem alguns picos, mas sempre aqui recorrente para os cotistas. E aí, vamos ver a lista de imóveis. Olha só, tem 46 ativos em São Paulo, o Paraná tem 10, Minas tem 9, Paraíba, Rio de Janeiro e Bahia tem 1. A gente vê aqui alguns. Santos Clube, a gente vê a Universidade de Estácio de Sá, a gente vê o Santos Clube também em São José, Atacadão São Carlos, Pernambucanas, Big, a gente vê bastante loja da Pernambucanas, volta para mim. A Carol, você tem esse fundo? Eu tenho. Mas Carol, meu Deus, a Pernambucanas e se quebra tal. Turma, são bons ativos. Se sai um, muito provavelmente sai outro. Eu acho difícil, tá? Turma, tem muitos ativos, não é só pernambucanas. Então, eu gosto desse fundo imobiliário. Claro, é bem posicionado em Pernambucanas, tem gente que olha isso, mas para mim ele tem atacadão, tem bons inquilinos, tá certo? E é um fundo, para mim, que é historicamente positivo. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui no próximo fundo. É um fundo, tem muita gente que me pergunta. Mas antes, eu vou pedir o seu like, tá certo, meu amor? Se para você faz sentido de verdade esse canal, e o que eu estou te falando, dá o seu like. Porque fortalece o nosso canal, me ajuda bastante no YouTube a passar esse vídeo, a crescer o nosso canal aqui gratuito. Então, como forma de agradecimento, eu peço o seu like, tá certo? E já vem aqui também, se inscreve no canal, para você ficar por dentro dos novos vídeos, e ativa o sininho, tá certo? Vamos ao nosso próximo fundo, que muita gente me pergunta, que é o RPR11. Vamos à notícia na tela, por favor, Renanzinho. O RPR11 paga dividendos de 14,92% e tem maior lucro em 4 meses, essa notícia de dezembro. Vamos dar uma olhada aqui, o RPR11. Vamos ver a cotação, R$ 90,69. A gente vê o dividendo de paga, nos últimos 12 meses, R$ 16,23. P sobre VP, R$ 0,87, mostrando um desconto no fundo. Liquidez diária, R$ 1,80 milhões e a variação para cima, R$ 4,80%. A gente vê algumas informações, quem faz a gestão é a Urca Prime, a gente vê um fundo do tipo papel, valor patrimonial R$ 1,21 bilhão e o último rendimento, a gente vê R$ 1,11. Descemos aqui, vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 anos. Dividendo aqui, pago, mas tem bastante variação na barra azul. A gente vê por aqui. E volta para mim, eu não tenho esse fundo, tá legal, turma? Mas, Carol, por que você não tem? Porque eu tenho outros fundos de papel que eu gosto mais. Cuidado, a gente fala dividendo de aqui alto, aí a turminha vai lá, apagou, vou comprar, não é assim, tem que avaliar o fundo. Aonde? Principalmente no fato relevante. Veja o que está acontecendo no fundo, vai lá no RI, não seja preguiçoso ou preguiçosa, tá certo? Abre e leia. Tem frases importantíssimas ali, tá legal? Outra coisa. Carol, está pagando isso, vai pagar para sempre. Negativo. Nós estamos falando aqui, estão pagando 1%. Agora, a gente não pode garantir o futuro, mas a gente vê o histórico do fundo, tá legal, turma? Porque depois, alguém erra aqui, vem me cobrar, Renazinho. Mas você falou que estava pagando 1%. Mas nós avisamos que sempre, agora, pagando mais que a renda fixa. A recomendação de fundo também, gente. Tem que estudar e analisar. O dinheiro é de vocês. Se você coloca o dinheiro onde qualquer pessoa falar, você está errado. Apertou ali o gatilho? Então, se eu falar para você me dar o dinheiro, você vai me dar o seu dinheiro? Entendeu? Não é desse jeito. Se a gente falar, você vai ter que estudar, o fundo é para você estudar, vai ganhar dinheiro da empresa, vai ganhar dinheiro do fundo e analisa. Não tem essa. Ah, eu não quero estudar. Vai estudar. É obrigatório estudar. Tá bom, turma? Quem não estuda nesse jogo, perde dinheiro. Perde. Aí depois começa. A bolsa não é dinheiro, estou perdendo dinheiro. Porque você também fez a coisa errada. Ah, mas eu vou esperar, Carol, tantos anos para ganhar dinheiro? Vai ter um prazo. Aqui a gente está falando de investimento para longo prazo, turma. Quer ganhar dinheiro de um dia para o outro? Não vai ser assim. Vamos para o nosso último fundo, que é o CACR11. A gente vê aqui também é um fundo de papel. A gente vê a cotação hoje R$104,78. Dívida em dia de entregue nos últimos 12 meses, 16,67%. P sobre VP, 1,04. A liquidez diária acima de 1 milhão, 1,50 milhões. E variando para cima, 16,90%. Vamos ver algumas informações. Cartesia recebíveis. Faz a gestão. É um fundo do tipo papel. Tem aqui um valor patrimonial de R$386,15 milhões. E uma taxa de administração de 1% ao ano. Pagou o último rendimento, 1,48. A gente vê aqui os dividendos. Olha lá. Dividendos recorrentes. A gente vê aqui a barra azul. Aqui embaixo, nessa ponta, a gente vê menos dividendo. Agora, aqui a gente vê mais nos últimos cinco anos. Tá certo? Volta para cá. Agora, está pagando dividendo alto. Tem que estudar. A gente sabe. Quanto mais dividendo, mais risco. Então, faz a sua carteira, meu amor. Tenha estratégia no jogo. A gente trouxe aqui fundos que estão pagando mais de 1% e estão, sim, ganhando da renda fixa. Muitos ativos ali da renda fixa. Tá certo, meus amores? Tudo certo, Renan? Tá certo. Detalhe que a nossa máquina de lavar, depois roupa para lavar, está aqui tocando. Então, nós temos que retirar. Está avisando. Retira a roupa. Tá certo, turma? E eu vou deixar para vocês um relatório gratuito na faixa. Está aqui embaixo, na descrição do vídeo. É só clicar no link. Três melhores fundos imobiliários para 2024 que podem explodir. Excelentes fundos em 2024? Não sei quais são. Eu sei que eu tenho dois que estão lá. Eu já li o relatório. Está muito completo. Agora, você quer saber quais são os fundos do relatório? E é de graça. Então, está aqui na descrição do vídeo um link de graça para você, meus amores. Relatório, três melhores fundos para 2024. Certo? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.